Maluxira, você tem uma informação com o Valimai, e tem uma Loutem, Hamuto, com o Julio 6, se você não vai perguntar, é lá. Outra informação, você tem uma informação com a nova Polícia Nacional Timor-Leste, Serviço Hamuto, com a Aze Foundation, estabelece o Conselho Policiamento Comunitário e Loutem. E Maluxira, você tem uma informação com a PECA no serviço, mas o ensatou em polícia, a torre dos números, o conflito em Sira e a Bairro, o número de Sira e a Território Timor-Leste. Mas é claro, o livro completo, e a Loutem, você acompanha a reportagem, então, irmão. Representante, comandante geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Pentele, Helena das Dores, a toda informação, vai ingirar foto, uma depósito, vai membro Polícia Comunitário, KPK Nulu e Azucu, e Laino, oi Kisi, quinta-feira, Helena das Dores, Pentele, Sira e Luz Amuto, com a Aze Foundation, estabelece o Conselho Polícia Comunitário e o município, também questão do orçamento. Apoio máximo que se está, também nos programas, a entrega na Bairro e a PNTL, para a Ato estabelecer a continuação, o Maibê, baseia a Dote, começa a ter Nangirane e Larangona. Então, a gente tem que ralar e falar, para ser o Sira. sempre precisa apoio. Então, vou tirar o serviço para o Amigo. agora, então, agora, agora, a minha Ossal, vai ver, o ensa, O presidente da juventude do município tem o número do aconselho de segurança, o orgulho do Brasil, mas que é o voluntário. O presidente da juventude do município tem o número do aconselho de segurança. O programa de policia do coordenador Carleto Bobo afirma que o KPK tem o número do aconselho de segurança no município tem o número do aconselho de segurança no município tem o número do aconselho de segurança. O plano se estabelece o número do aconselho de segurança. O presidente da juventude do município tem o número do aconselho de segurança no município tem o número do aconselho de segurança no município tem o número do aconselho de segurança. E a cerimônia toma de posse, membro do conselho de polícia comunitária, se dá para permitir o ato serviço que garante estabilidade no halão mediasão, o problema é o número do aconselho de segurança. O número do aconselho de segurança no município tem o número do aconselho de segurança no município tem o número do aconselho de segurança. Podem contribuir para o desenvolvimento, segurança, promove paz, estabilidade e a aminia alheia, suco no posto administrativo, rua, rua, Escuadra, no comando bem do município, Política, parceira, forte e comunidade, para o lado, por o segmento, neve, preventivo, no probativo, para o lado, por o segmento, neve, preventivo, no probativo, todo, defende de legalidade, cuide tu povo e a aminia alheia no suco, cuide tu povo e a aminia alheia no suco, a tumores e ambientes de harmonia, a kmátek no seguro, a kmátek no seguro, a, a, o, 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 oficial polícia suco, oficial polícia suco, estabelecimento conselho polícia comunitária, iam município pelotem, hamutuk tolu, hanesam, suku rasa, ilai no suco ikisi, o, si suku tonur, singhat nebe, existi, o, 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 silotem 06 a sotraportazen pa RTTL.